Tom e Jerry em O Guarda-Costas Karateka Versão Brasileira Cinevídeo Olá filho, você completou seu treinamento em artes marciais. Está preparado para prosseguir e enfrentar seu inimigo, o gato? Ótimo, então prossiga e não tenha medo. Exterminadores Quarteto Terrível Uhum, já estamos indo. Pessoal, preparar a armadilha pesada. Exterminadores Exterminadores